Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui no sítio novamente, hoje é 7 de setembro. E hoje eu vou mostrar algumas limpezas que a gente vai fazer aqui no sítio, tanto nos pés de bananeira, e vou explicar o porquê dessa limpeza, a importância que tem, e também a gente vai limpar as toceiras de cana. Então fica aí ligadinho que o conteúdo tá pra lá de especial. Olha que o Michel deu uma limpada nos pés de bananeira, já me disse que tem que deixar quatro, mas quando tá tudo grande, já deixou seis, tem duas com cacho, e vai ficar quatro pequenas. O resto ele cortou, porque diz que se deixar muito, elas não produzem muito bem, porque uma vai roubando a força da outra. Agora ele tá ali na outra limpando também. Dessas daqui já dá pra tirar a muda, plantar em outro lugar. Ó, essa tem... Eu derrubei essa virada pra cá, ó. Essa aqui parece que já saiu o cacho, tá bem velha. Mas não saiu não. Aquele dia eu tirei o cacho e eu derrubei ela. Ó, porque de grande tem essa e tem outra do outro lado. E daí depois tudo pequenininha. O jeito correto é deixar a mãe que tá dando cacho, a filha e a neta. Vai ter que as toceiras já se dividiram, então por isso vai ficar mais. Isso daí que é o tronco que eu tirei. Quando eu cortei com a inchada, não deu pra tirar ele do lugar. Olha bem pra vocês verem. A toceira se dividiu em duas famílias. Por isso vai ficar mais pé de bananeira. Porque são duas famílias. Essa aí vai dar boa? Parece que ela tá pendida pra lá. Essa pequenininha. Essa pequenininha que você tirou umas folhas agora, parece que ela tá pendida. Essa daqui, essa daqui, ela tá cortada. Vê que tá cortada, né? Ela brotou. Então, diz que é sempre bom dar uma boa limpada nelas, pra elas produzirem melhor. Que delas aproveitam melhor os nutrientes da terra. Porque senão elas usam mais pra fazer muda do que pra produzir os cachos de banana. Agora, o chão tá limpando ali o pé de bananeira que caiu com o vento. E as que ficaram, ficou bem amarelinha. Ó, agora vai ficar bem amarelada. Não sei se aqui caiu, tava roubando energia, o que que aconteceu? Tem umas mudas lá, ó. Não sei se... Essa não é uma das bananeiras que a gente comprou? É. Dá pra aproveitar as mudinhas, né? Não sei se não é. Acho que essa daí era prata. Não aconteceu isso daí por causa da... Muito rasa? Hã? Muito rasa? Não. Olha o tanto de muda ali, ó. Não sei se não aconteceu por causa que daí ela tá aqui, tava caindo. E você tava tentando mandar energia pra ela. Pode ser, pra ela voltar, né? Vidação. Pode ver, ela tava usando bastante energia pra fazer muda. Ela não queria morrer. Tem mais lá, ó. Tô com a sacolinha aqui, vou ver se dá certo pra pôr. Ó. Aproveitei uma sacolinha que eu tava aqui e coloquei três muda aqui. Tentar plantar em outro lugar. Porque essa aqui é uma das mudas que a gente comprou. Eu acredito que era prata. Ou ouro. É plantar em outro lugar. Agora eu vou mostrar pra vocês como a Chá vai cortar o canavial que tem ali perto da casa. Que tão tomando conta, gente. Como a gente não tem o que fazer com ela por enquanto, o jeito é cortar. Dá dó, assim, de derrubar. Mas, gente, ele precisa pra fazer essa limpeza. E não tem onde usar essa cana no momento. Ele vai continuar tendo cana, mas uma quantidade menor. Pé do burrito que eu plantei aquele dia, ó. Bonitinho. Nem sentiu também. Pé do burrito. Ó, Joscana, vamos jogar lá pro braço? Vamos jogar lá pro braço. Ó o pé de alho, chegou a arrancar, coitadinho, que eu não cabe. O que que tem? Rampou. Tá em cima? Hã? Tá em cima? Tá em cima, arrancou, ó. Tá. Tá em cima. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ó, daí ficou só essa tosseira aqui menor. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o tanto que eu levei. Tem algumas ponteiras, mas não tem problema de voltar. Então vocês vão perguntar por que tirou. No máximo podia deixar ali. Porque é pesado essa peca. Se esse daqui já é um problema, que deixar elas aqui, elas iam brotar. O problema ia ficar maior ainda. Então aqui provavelmente vai brotar depois. A gente torna a cortar. E ó. Como é bom, sabe, tinha que rastelar. Mas não tem rastela aqui. Mas toda a cana eu tirei. Que poderia brotar, né? Olha ali, é um pezinho de cloral. Aproveitar pra dar zoom aqui pra vocês. Olha que lindo que tá. Tem que limpar ele. Esse aqui é um pé de limão siciliano. Coitadinho também, tá perdido no mato. Ó, tava aqui. Eu joguei lá naquele cano. Se brotar lá não tem problema. Olha a quantidade, gente. Seria bom pra fazer, se tivesse muito, fazer guarapa, caldo de cana, né? Ou até pra fazer rapadura. Tratar de animais, como se vaca gosta muito de cana. Até porco. Meu pai dá cana pro porco, o porco gosta. Mas aqui como a gente não tem, vai ficar aí, coitada. Olha a quantidade. Dei esse brotar aqui. Até pisei em cima. Oh, Deus. Olha o limpo que ficou ali. Mas olha aqui. Agora vai pegar sol no pé de alho. Não tem, mas agora pegando sol pode ser que eles vão pra frente. Eles animam. Eu praticamente perdi a semente que meu pai me deu. Porque fez muita sombra. Tem uns pés ali, ó. E agora ele vai dar umas cabecinhas que é pra mim plantar muito bem. E garanti a semente. Pimenta aqui, ó. Pegou todas. Tem uma aqui. Só aqueles pezinhos ali. Aí esse aqui é o alho elefante. Tá bem bonito. Ó, esse pé de araçá, coitado. Aqui tem o alho elefante e o alho comum. Também sofrendo com a moita de cana, ó. Cheio de florzinha. A gente tirou daqui. Já tem frutinho. Olha, ó. Aquela a gente sentiu que veio aqui. Pé de bananeira. Ele também trouxou aqui. Pendido ali, tentando procurar sol. E eu joguei aquela água que fica. E é isso. Nem tudo. Então você não gosta de sombra. E a cana, ela vai sufocando as plantas. E aí